Fala galera, eu sou o Felipe Zambardino e estamos aqui em mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, eu estou aqui em Jacarezinho no Paraná Eu morava aqui, fui para Florianópolis Vocês que me acompanham há um tempão no canal sabem disso E foi aqui em Jacarezinho que eu comecei com essa frequência no Youtube de vídeo Que antes eu postava vídeos mais especiais no meu canal Sempre tive o canal, mas não com essa frequência, tipo o Youtuber mesmo E aí eu vou na pista ali, dar um rolezinho e nada mudou Eu sozinho aqui no carro, indo para a pista sozinho, gravar no tripé Então é isso, não esperem muitas manobras Eu vou ali manobrar, manobrar bem tranquilo, nada demais Deixando a câmera no tripé como sempre, eu e o tripé E a força de vontade de andar E vou curtir, estou aí com uns dias de folga Mas já já estou voltando para Florianópolis Porque tem muitas novidades vindo aí na Gol Roller E tem muito trabalho ainda a ser feito lá na Gol Roller E muito role ainda por Florianópolis Então, segue aí no vídeo, se você já não deixou teu like, deixa teu like Fortalece demais, os likes caíram muito Aliás, o canal tem caído muito Claro que tem semana que eu posto dois vídeos e outra semana não Mas infelizmente, meu trabalho e meu lado pessoal está falando mais alto Como eu não vivo do Youtube, eu não vivo aqui do canal Faço os vídeos do canal como eu posso Acontece isso, as vezes eu falho e deixo de postar vídeo em algumas semanas Beleza? Então deixe seu like E se você não é inscrito, se inscreva Se você é novo aqui, seja muito bem-vindo Então segue no vídeo Olha onde eu estou E nada mudou, como eu falei Pista vazia, um silêncio, barulho de passarinho Está um solzinho aqui, achei o chapéuzinho da canha no carro Vou até usar E é isso Coloquei o patins no pé E sabe onde eu vou aquecer? Na querida mini ramp que eu tanto amo Então segue aí no vídeo Que daqui pra frente não vai ter muita falação não Eu vou colocar a câmera no meu tripé profissional Preciso mostrar pra vocês A câmera no meu tripé profissional E vou curtir, vou andar em alguns picos da pista Olha o meu tripé, não sei nem como que vai segurar a câmera Então é isso Segue no vídeo Tchau 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 Mas eu vou andar aqui na quininha, que eu já aprendi várias, relembrar um rolê flow que essa quininha proporciona. Música E é isso, galera. Foi um rolêzinho sozinho aqui na pista. Eu consegui andar uns 40, 50 minutos. Sozinho você não espera a vez, não descansa. Mas deu pra matar as saudades aqui da pista. E eu vou ficar mais alguns dias aqui. Talvez eu volte aqui na pista com a caia. Pra gravar um parque edit mais elaborado aqui pro canal. E umas manobras mais legais. E usar bastante obstáculo da pista. Desculpa duas coisas, que eu tô ofegante agora de ter andado tudo isso no flow. E segundo, da minha voz meio fanha, porque eu tô voltando de uma gripe. E não deixe de usar o seu cupom Zamba de 5% de desconto na golrolê.com.br. Ou chamar a gente no WhatsApp pra um bate-papo. E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho